Música Neste especial de férias, vamos rever um programa histórico. Nele, o então deputado Fernando Mineiro fazia uma avaliação das consequências imediatas e futuras do golpe de 2016. Uma análise política que se mantém atual até hoje e que serve de alerta para que fiquemos atentos e atentas ao momento presente, porque o futuro sempre vem. O SintiRN atua nas mais variadas áreas e uma das áreas de luta do sindicato é a política. O deputado estadual ex-dirigente do SintiRN, Fernando Mineiro, está aqui para conversar com a gente sobre esse aspecto tão importante da luta dos trabalhadores. Bom dia, Mineiro. Tá bom dia. Com certeza essa questão política é decisiva na nossa vida, até porque nós somos frutos da política. Não existe nada fora da política. Portanto, política é tudo que nos cerca, é tudo que nos envolve, influi em todas as nossas decisões, no nosso dia a dia, nas maneiras que a gente se comporta, nas conquistas e nos retrocessos que a gente tem. Tudo determinado pela política. A política é a possibilidade e a maneira que se encontrou de conviver na sociedade. Pois é, a gente conversou sobre isso exatamente nos programas de férias do ano passado e você alertava sobre a importância de se prestar atenção no aspecto da política, inclusive da política partidária, para não sofrer as consequências depois. Parece que as consequências chegaram, não é isso? Pois é, eu tenho dito que infelizmente, viu, eu fiz muita alerta, participei de muitas reuniões, chamei muita atenção, fiz muitos pronunciamentos, escrevi sobre esse momento que o Brasil passa, sobre esse período recente da história do Brasil. Infelizmente, 2016 foi um ano de muito retrocesso. Uma parte da sociedade se mobilizou, muito em forma do que a mídia falava e ainda fala, muito incentivado pela mídia. Muita gente foi na rua, o governo dele não estava legal, estava com muitas dificuldades de fazer um projeto que tinha sido eleito em 2014. Criaram uma trava para a Dilma conseguir fazer as coisas no ano de 2015, até que o ano de 2016 foi o que nós já sabemos do que aconteceu. Eu acho que o ano de 2016 é um ano que ficará marcado na história do nosso país, com reflexo durante muitos anos ainda, como um ano de grande retrocesso. Você teve a saída da Dilma, a entrada dos golpistas em cena e cada dia que passa vai se revelando as intenções deles. Na verdade, repito, eles não se importavam, não tinham nada a ver com a questão de pedalado ou não. Eles queriam tirar a Dilma porque a Dilma não se dobrava ao que eles queriam, que era controlar o governo, que era continuar com as irregularidades e fazer irregularidades. A Dilma não compactou com o Múcio e foi afastada. A grande maioria da população ficou indiferente em relação a isso. Inclusive muitos colegas, muitos educadores, a gente sabe disso, não participaram, achavam, não tiveram muita vontade de participar, de reagir. Hoje nós estamos amargando aí grandes derrotas. A chamada PEC 55, o projeto de meia constitucional que mudou a Constituição e acabou com uma coisa muito cara na educação. Na prática, a PEC 55, só para a gente ter uma ideia, ela acabou com os mínimos obrigatórios para a educação. Você ter 18% das receitas, mínimo de 18% das receitas aplicadas na educação pela União e mínimo de 25% pelo Estado, foi uma conquista que durou aí décadas, décadas de luta, de outros e outras antes de nós. E a PEC na prática acabou com isso. Acabou com isso porque, o que que fala? Agora, 2017, haverá uma correção da questão da educação, mas a partir de 2018, os recursos que serão aplicados à educação, eles não podem ser superior à despesa, não será superior à variação da inflação. Na prática, isso acaba com os percentuais mínimos da educação. E está aí também o grande problema da questão do PIS. Enfim, grandes tragédias, a reforma do ensino médio, a questão da previdência, que atinge os educadores, por exemplo, acaba com a aposentadoria especial de professoras e professores, unifica todos a idade mínima de 65 anos, não tem mais 25, 30 anos para professor e professora. Enfim, um conjunto de retrocessos bastante graves que nós vivemos nesse 2016. Para você que ligou a TV agora, nós estamos reproduzindo o programa especial de férias, onde o então deputado Fernando Mineiro fazia um alerta sobre as consequências do golpe de 2016 na vida profissional dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Um olhar para o passado recente para entendermos a importância de estarmos atentos e atentas aos alertas que o CintRN faz hoje acerca do que nos aguarda no futuro próximo. Nós estamos fazendo os nossos programas especiais de férias, hoje entrevistando o ex-dirigente do sindicato, deputado Fernando Mineiro. Mineiro, você estava falando aí sobre esse caldeirão de retrocessos que nós estamos vivendo, muito disso daí é fruto do parlamento, fruto do legislativo e na entrevista passada você lembrava a importância do legislativo exatamente na manutenção de conquistas dos trabalhadores, não é isso? Pois é, porque tem uma coisa no Brasil que é muito fragmentado, a visão das pessoas em relação à política. Por exemplo, as pessoas, para dar um exemplo muito concreto, foram votar na Dilma, mas as mesmas pessoas que votaram na Dilma ou votaram no Lula, votaram em parlamentares, deputados federais, senadores e senadoras que não tem nada a ver com o programa da Dilma e do Lula. Que tinham um posicionamento frontalmente contrário. Contrário, contrário, até contrário. Então o que acontece com isso? Você tem um presidente que acaba não tendo maioria no Congresso. A questão da Dilma foi isso, a questão da Dilma é muito claramente isso. O que aconteceu, se você pegar a história recente, porque a gente precisa estar de férias, mas não podemos desligar do mundo, tudo tem a ver com o nosso dia a dia. Teve eleição em 2014, a gente conseguiu eleger a Dilma no segundo turno, mas o Congresso é muito conservador. Pega, por exemplo, a bancada federal do Rio Grande do Norte, com exceção da Zenaide, os outros sete deputados, todos eles muito vinculados a filhos de alguém, de algum político, alguma família política, todos eles votaram, por exemplo, pelo impeachment, com exceção da Zenaide. Votaram com a PEC 241, depois 55, nós tivemos a Zenaide e a Fátima, a nossa senadora Fátima, que tiveram uma trincheira contra esses retrocessos. Mas os senadores, Garibaldi e Zé Gripino, embarcaram de cheio e os demais deputados federais entraram de cheio nessa agenda do retrocesso. Então, o que concretamente, essa fragmentação, as pessoas não se envolverem muito diretamente, ou estarem cansadas, estarem sem vontade, sem tesão de acompanhar e tal, leva a isso. Um grande número de pessoas, por exemplo, votaram em branco, ou se abstiveram de votação, ou anularam o voto, por exemplo, nas eleições municipais, em Natal, em todas as cidades. E depois as pessoas ficam reclamando, né? Ficam, ah, não, o atraso do pagamento, a falta de recurso na educação, a falta de recurso na saúde, o problema de segurança. Então, é muito fragmentado as pessoas. Como se o voto delas não tivesse nenhuma responsabilidade nessa realidade. É, e tem muita coisa assim, né? Às vezes você encontra... Eu converso muito com as pessoas, vou muito em bairro e tal, e às vezes você encontra pessoas muito bravas com a política e tal. E você vai lá, depois de um certo tempo de prosa, as pessoas estão ali querendo alguma coisa em troca do voto, né? Querem vender o voto. É, estão querendo lá vender o voto. Ou então diz que é tudo igual, mas na hora H precisa de alguma coisa. Então, esse é um problema. Nós temos um nível de conscientização de envolvimento da política muito baixo no Brasil. E a gente paga o preço disso, a sociedade paga o preço disso. Eu digo que o ano 2017 vai ser um ano muito duro, porque as demandas aumentam, né? Daqui pra frente, inclusive, né? Aumentam e os recursos para atendimento à demanda foram bloqueados com as medidas que foram votadas em 2016. Porque há uma redução dos recursos. Os recursos congelados, ou seja, o limite máximo é a inflação, significa dizer, na prática, um congelamento. Quando a gente precisaria de ter mais recursos para saúde, mais recursos para educação, mais recursos para segurança, o Congresso, que é formado pelos parlamentares, votou o contrário. Então, a população vai num caminho e o Congresso vai no outro. Mas esse Congresso foi ali colocado pela população. Esse é um problema que a gente precisa resolver. Então, eu tenho dito assim, a gente precisa ter muita paciência e tal, e não desistir das coisas. E se você prestar atenção e lembrar, a grande maioria das pessoas ficou diferente do que estava acontecendo no Brasil. Teve um setor mais de elite que foi para a rua, a mídia, grande parte, jogou muito pesado contra a Dilma, criou um clima anti-PT, anti-partida, anti-esquerda. E aí, bom, foi o que deu o que deu. Então, agora nós estamos, digamos assim, a sociedade vai pagar um preço muito caro por isso. É isso. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do Sint e RN em Defesa da Educação Pública, programas especiais de férias, hoje com o ex-dirigente do sindicato, o professor Fernando Mineiro. Mineiro, você fez parte de uma geração de militantes sindicais, militante estudantil, junto com a hoje senadora Fátima Bezerra, que formaram a história porque a categoria escolheu vocês como representantes da luta da educação, a ação que se mantém, inclusive até hoje a representação se mantém, mas esse processo parou em vocês dois praticamente. Como é que você analisa isso daí? Como é que está hoje o pensamento dessa categoria que não avança para ampliar essa representação? Porque eu penso assim que os educadores têm, tiveram e têm um papel muito importante na luta política do nosso Estado, no Brasil todo, os educadores e os estudantes. Eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente faz essa leitura dessa agenda de retrocesso, como eu chamo, de retrocesso não só no Brasil, se você olhar, tem uma agenda conservadora no mundo, em vários países passam por processos muito semelhantes. A história é uma coisa meio cíclica, você tem avanços, períodos na história que avançam, que se consegue uma agenda mais progressista, e tem períodos que se fecham, a crise se estabelece, e a tendência das sociedades é se fechar ali e sempre culpar o outro pelos problemas que estão passando. Então, isso tem um resultado muito concreto na vida das pessoas, da política como um todo. Mas, por outro lado, a gente vê coisas muito interessantes. Eu acho, por exemplo, a participação da juventude no enfrentamento dessas questões, o papel dos educadores também são momentos importantes, só que a correlação de forças não possibilita você ter vitórias. Então, nós estamos vivendo um momento de avanço desse conservadorismo. Significa dizer que as forças progressistas estão em desvantagem nesse momento. Isso impacta todo mundo e impacta os educadores. Então, tem a ver com isso. A falta do avanço da representação, a fragmentação dessa representação, o cansaço, digamos assim, das lutas mais tradicionais. São outras formas de luta. Então, a sociedade, os setores da sociedade, as categorias, vão buscando outras maneiras de lutar, vão buscando outras escolhas. Eu acho, inclusive, a política precisa estar atenta a isso também, para se renovar, para buscar dialogar com esses setores, para buscar entender quais são as demandas. Nós tivemos uma época, nós tivemos há muitos anos nessa luta, nós representamos uma determinada geração. Outro agora tem outras representações. Outros professores, outros professores estão aí na luta de outra maneira, também representam. Agora, tem que estar atento para essa questão da representação na chamada política tradicional, porque é no parlamento, é nos governos que se realiza o que a gente quer como política pública. Eu entendo que esse momento que nós estamos passando é o momento de retomada dessas lutas. Eu acho que não dá para a gente abaixar a cabeça ou desistir dessa luta. Pelo contrário, é preciso se realimentar com essa nova geração que está chegando aí. Ok. Primeiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a você, quero desejar bom resto de férias aí para os colegas, para as colegas que ainda estão em férias e dizer que esse ano será um ano de muitas lutas e muito enfrentamento. Não é porque a gente levou uma grande bordoada que a gente vai sair da arena. Pelo contrário, vamos buscar forças aí para enfrentar tudo isso. Parabéns aí ao Cinti e parabéns ao Ex-Taclássico. Chegamos ao final da reprise do nosso especial de férias. No próximo domingo, voltamos com a programação normal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho